Do livro Trovas do Outro Mundo, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Canções O clarão da luz divina, nas rimas cheias de graça, É como o sol que ilumina, entrando pela vidraça. Sinto agora o céu fulgente, mas trago no azul sem fim As águas da nossa gente chorando dentro de mim. O samba não é pecado, se nasce do coração. Jesus nasceu festejado no meio de uma canção. Meu rio belo e risonho, canto ainda a serenata Em tuas praias de sonho, em tuas noites de prata. Deus não faz adulação, mas fez com o novo guriu O Brasil do coração e o coração do Brasil. Noel Rosa wanti o